O Rio Invisível é um projeto que busca ressignificar a população em situação de rua, incentivando um olhar mais sensível pela cidade. A gente trabalha e busca ser uma referência na construção de narrativa, criação de identidade para essa população, que a gente acredita nessa narração como uma transformação social. A gente entendeu que a maioria das pessoas, quando buscavam ajudar quem estava em situação de rua, era sempre pelo viés da caridade. Isso também acaba colocando essa pessoa que está na rua em um outro lugar, que é sempre o lugar da pessoa que tem que ser ajudada. Então, eu acho que a gente ia sempre para a rua nessa vontade de tornar aquela pessoa protagonista. Tem que as pessoas que estão lendo aquelas histórias, elas podem sentir vontade de se conectar e de elas serem esses agentes transformadores. Então, de início, eu ficava pensando que a transformação seria mesmo para a população de rua. Mas hoje eu vejo que a transformação que a gente se propõe mesmo é um exercício de cidadania, no final das contas. A gente andou na rua esse tempo todo e foi recebendo as histórias e acumulando um monte de informação, não só das pessoas que estão e estavam em situação de rua, mas também de assistentes sociais, de poder público. Todo mundo começou a falar com a gente. Eu acho que quando a gente chegou no Oi Futuro, a gente estava meio cheio de informação, sem conseguir entender para onde que a gente ia então, para onde a gente vai levar o projeto. E a mentoria foi muito importante para a gente recuperar o nosso potencial, entender que tipo de profissional nós somos, de onde a gente veio e conseguir redirecionar a nossa capacidade de criação. Então, foi muito importante para a gente conseguir colocar o pé no chão de novo, esfriar a cabeça e seguir em frente. Reconheço hoje o lugar, qualquer lugar, de qualquer pessoa. Também reconheço que a minha voz pode potencializar essas outras vozes.